Com o longo período de pandemia e o boom da internet, muitos profissionais, no intuito de encher a sua agenda, começaram uma exposição excessiva da sua figura pública. Nas redes sociais, dancinha no TikTok, zilhões de postagens diárias, lives sem pé nem cabeça, no intuito de encher a agenda. E eu te digo, esse é o caminho de contramão para que você tenha sucesso profissional, para que você encha a sua agenda. Pois a sua imagem profissional é o seu maior patrimônio e você tem que preservá-la com o máximo de lisura. Então, se você quer encher a sua agenda, comece hoje a estudar, a ter uma metodologia que possa gerar um raciocínio lógico e coerente, desde a avaliação, com a interpretação dos dados e a prescrição de uma conduta terapêutica que atenda às necessidades do seu paciente. Um paciente satisfeito, ele não vai te indicar para um ou dois, ele vai contar para toda a família. E a sua agenda vai começar a encher. Por quê? Porque você tem resultados, você mostra resultados na prática com os seus pacientes. Mostrando resultados na prática, o seu outdoor ambulante é o seu paciente. Ele vai sair contando para todo mundo que você é o melhor fisioterapeuta do mundo. Então, se você quer encher a sua agenda com dignidade profissional e mantendo a sua imagem sem nenhum risco, sem nenhum arranhão, estude. Coloque em prática o seu conhecimento. Estabeleça uma conduta de excelência para o seu paciente, aonde traga resultados para a qualidade de vida dele. Aí sim, você vai ter muito sucesso e uma agenda lotada. Pense nisso. Pense nisso. Legenda Adriana Zanotto